Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso E galerinha, acabou de estrear dois mini-eventos chamados aí, ó O primeiro deles é Desafio do Código C2 E o outro aqui, pessoal, que é Hora de Usar o C2 Que você vai resgatar a grande recompensa, que é o Taco Decodificadora, tá pessoal? Acho que é isso, tá? O nome, espero não ter errado aí Olha só, pra você conseguir aqui, que é o primeiro desafio do Código C2 Você vai conseguir aí o fragmento de Código C2 Que é isso daqui, galerinha, tá? Pra você conseguir, você tem que completar as missões diárias É isso mesmo, pra você conseguir, você tem que completar as missões diárias E as missões diárias são partidas no modo CS Partidas no modo clássico Enimine três inimigos E cause o dano aqui nessa numeração de danos, tá pessoal? Inimigos Lembrando que às quatro horas da manhã, sempre quando dá quatro horas da manhã Reseta isso daqui de novo, quando você completar e resgatar E vai funcionar novamente pra você pegar novos fragmentos do Código C2, tá galerinha? Presta atenção, agora no outro aqui, galerinha É um sistema de troca de fragmentos É isso mesmo, é hora de usar o C2 Você vai obter a quantidade de 20 para o grande prêmio, tá pessoal? Quando você conseguir aí a quantidade de fragmentos de Código C2, que são 20 Você vai poder trocar pelo taco aqui da Moco Muito bacana mesmo, galerinha E se você conseguir 12, tá? Você vai conseguir ticket diamante Lembrando que esses tickets não são temporários São definitivos no seu cofre, tá? E são 99 vezes que você pode fazer isso Juntando aí várias e várias vezes fragmentos Você pode trocar aí por ticket Isso é muito bom Para o diamante royale, pessoal Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, galerinha É por isso que eu deixei pro final aqui Pra você assistir o vídeo completo Que a data dos dois eventos aí Eu estou gravando no dia 8, tá? Mas as dicas servem pra isso São iguais, tá? Elas vão começar só no dia 10 do 9 de 2021 Às 4 horas da manhã E vai até o dia 20 do 9 de 2021 Às 8 horas da manhã Tanto o desafio do Código C2, tá? Que tem a mesma data Quanto é hora de usar o C2 Que também tem a mesma data Tá, galerinha? Então vai começar só o dia 10 aí Você vai conseguir pegar Tudo que é necessário aqui Dentro desse evento Então já começou aí, pessoal O evento da Moco Vai chegar muita coisa nova aí, galerinha Inclusive já tem uma data aqui, ó Moco aí, ó Decodificada Dia 18 do 9 Que é o pico do evento, tá, pessoal? Vai chegar muita coisa nova Então aguarda aí Que vai ter muita coisa aqui no canal Também explicando pra você Beleza, galerinha? Eu espero que eu tenha ajudado você Se você ficou meio confuso Espero seu like Se eu gostei Se inscreva aqui no canal E aperte sininho Pra receber as novas notificações Meu nome é Ed Barroso O Ninja Brabo do Free Fire Fui! Perfeito 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 Se inscreva no canal.